Agora fechando o Carro Vendés deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que no mês do Papai Noel está com o pátio recheado, lotado e ofertas imbatíveis. Bom dia, Fábio! Bom dia, Fábio! Maior estoque de Joinville, estoque variado, são carros sem entrada, parcelas a partir de R$ 499, você só encontra nessa mega empresa do Grupo Barigui, que é a Carro Fácil. Então para tudo o que você está fazendo e corre para cá! Vem para cá porque aqui vale a pena! Olha a primeira oferta! E tem para você, aqui na Carro Fácil, este Figatinho no Mille, ele é um E-Economy 2012, motor 1.0, é econômica no seu bolso, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 499, R$ 499,00, isto mesmo, não perde a oportunidade! Agora olha só este Golf, é um Sportline completão, 2013 é o ano, está maravilhoso, de R$ 44,900 por R$ 39,900, R$ 39,900, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma oferta, Ford K1.0, este é o 2013, custo-benefício, é economia no seu bolso, neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 539,00, R$ 539,00, não perde a oportunidade! Agora olha só o carro para a família, Space Fox, esta é uma Comfortline, motor 1.6, 2015 é o ano, por apenas R$ 44,900, eu disse, só R$ 44,900, e se mandar mensagem agora no WhatsApp, ainda tem mais um chorinho, Fábio! Tem mais um chorinho, e além do mais assim, Fábio, parcela para 60 dias, tem, troco na troca, tem, tudo aqui na Carro Fácil é mais fácil, então vem para cá, liga no telefone que está na sua tela aí. Vem para a Carro Fácil, mais uma super oferta, Figa Tino, este é um Evo Flex, motor 1.0, 2.014, neste é zero de entrada, você não mete a mão no bolso e paga parcelas de R$ 549,00, R$ 549,00, agora olha só esta Toyota Hilux, esta é uma cabine dupla 2009, está maravilhosa, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 48,900, eu disse, só R$ 48,900, agora olha só esta outra super oferta, esta é uma Evoque Prestige 2014, com teto panorâmico, de R$ 139,900, por apenas R$ 124,900, eu disse, só R$ 124,900, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Toyota Rave 4, esta é a mais top das galáxias, 2014 é o ano, R$ 181,900, por R$ 76,900, R$ 5,000, R$ 5,000 de desconto, agora olha só um baratinho, Chevrolet Prisma, este é o Prisma Joy 2008, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 569,00, R$ 569,00 de parcela, só R$ 569,00, para fechar as ofertas da carro fácil, nós preparamos para você este Suzuki Grand Vitara, é um 2.0 câmbio automático 2015, de R$ 61,900, por R$ 51,900, é R$ 10,000 de desconto, o desconto é real, as ofertas são imbatíveis, está tudo fácil para trocar de carro, Fábio. É isso daí, Fábio, os contos são pela FIP, a FIP é X, R$ 10,000 abaixo da FIP nessa última oferta que você passou, e assim, Fábio, está dada a ordem pela diretoria, corre para cá, que a ordem é queimar o estoque, nós vamos pegar fogo em tudo, vem para carro fácil, vem, vem que essa semana eu vou te fazer um grande negócio. Vem para cá, porque aqui vale a pena, programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30, às 10h da manhã, nós estamos aqui, aqui na RIC TV Record, com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você!